Música 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 Olha o Zé Incrível Pera aí Pera aí Pera aí Consegues falar? Não sei se pode ser Consegues, estou-te a ouvir Estou a ouvir, estou a ouvir Não me estás a ouvir Mas estás-me a ouvir pela stream Estou a ouvir aqui Ah boa 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 Pronto pessoal, está aqui o Zé Encontrámos o Zé, pelo menos uma pessoa Que random dude Mas fizeste bem que eu vi lá o que eras tu Mas fizeste bem que eu vi lá o que eras tu É este o tal de Beto Mag É o Beto Mag Man Man, o gajo diz Abre os olhos, estás chinês, reparas na rapidez E ele diz Tipo, ganda dica meu Abre os olhos, estás chinês, reparas na rapidez Ganda dica Tipo Pera, pera Fazer vídeo e os vlogs Abre os olhos Isshhhh Ah mano, sério Eu não consigo ver isto tudo Isto é horrível Estão a ver porque é que o YouTube está como está pessoal Eu não digo que os gajos da casa dos youtubers não sejam pessoal porreiro Estão a ver? Tipo, que eu acredito que seja Tipo, pelo que as pessoas me dizem A questão é A cena deles é que Eles podem ser bacanos Só que o conteúdo que eles fazem Pode até ser sem querer Pode até não ser Propositada a parte deles Que eu acredito que não seja Acaba por estragar um bocado a plataforma A todas as outras pessoas, meu Fazem as coisas de uma forma Em que mais ninguém tem espaço para fazer nada Porque os miúdos Meu, tipo, os miúdos Tomaram o YouTube completamente Tipo, de assalto, meu Que vos mostrei um vídeo do gajo Em que o título era Cara, atirei a minha namorada para a piscina E em 11 minutos de vídeo Era o gajo com a namorada no quarto E um minuto de vídeo era o gajo na piscina, meu Isto assim é uma palhaçada descomunal Se toda a gente começar a fazer isto O YouTube vira uma merda Que já está, não é? Verdadeiramente Porque toda a gente está a fazer isto Honestly Pois, eu sei que o problema é que vocês querem todos sangue Eu não quero que vocês vão para lá A dar hate aos outros, meu Tipo, não quero Isso é uma das coisas que eu vou escrever lá amanhã Nos comentários Tipo, não quero que vocês comecem a dar hate aos outros, meu Tipo, porque... Porque não é isso Pá, não é disso que aquilo se trata Estão a ver? Apesar de eu estar a falar sobre coisas que eu quero criticar Não quero que as pessoas saiam dali para ir aos canais dos outros mandar hate Estão a ver? Ou saiam dali com hate Tipo, esse tipo de cenas Obrigado Manilater Thank you very much pela donation dude I love you long time, bro Thank you man Há muitos, meu Há muitos gajos que eu depois esqueço-me Estás a ver? Eu esqueço-me de maior parte Olha, o Devontarel É um gajo que tipo O Devontarel É um gajo que vocês provavelmente Se calhar ainda não viram Mas é um gajo que faz covers E o gajo é muito bom Mas muito bom mesmo Tipo, eu gosto muito dele E o gajo também faz sons Tipo, e tem os sons do caralho Querei vai-vos mostrar Olha, por exemplo Este O que é que vocês querem que eu diga? Houve um gajo que foi lá todo indignado Eu tenho que imojar, ok? É por isso que estou a basar Houve um gajo que foi lá todo indignado Dizendo-me o seguinte Não sei o quê Porquê que tu dizes que isto é uma merda? Tipo, o clipe dele até está bom e não sei o quê E eu disse, mano, não, não está Está uma merda Tipo, a produção que ele tem Está uma merda Tipo, o som está uma merda O clipe está uma merda A letra está uma merda O flow está uma merda Está uma merda Foda-se, quer que eu diga o quê? Eu tenho que ser sincero, meu Eu não posso dizer Ah, isto está bom Não está! Caralho, não está bom Foda-se Por amor de Deus, meu Aprenda a ouvir sons, meu Não sei o que vocês me estão a ouvir já, caralho Eu tenho que pôr música, eu quero que vocês não me ouvirem já, caralho Ou então eu tenho que dar-me muito ao microfone Eu esqueço-me de dar-me muito ao microfone, caralho É horrível Espera aí, cara Espera aí, o que é que vai ir? Isto era só o melhor troll, meu Se algum DJ, tipo Fosse para dar o drop E depois metesse isto, meu Tipo, era só o maior troll da existência, meu Adorava-te Isto é muito bom, meu A sério Incrível Tenho órgãos netais De homem Pênis, testículos Quem sabe? Não fui eu que os fiz É claro que eu posso, se calhar foi a minha mãe Minha mãe já faleceu Mas eu posso facilmente imaginar-me a perguntar à minha mãe Olha, tu sabes fazer pênis? E estou a ouvir a resposta da minha mãe Naquele jeito muito peculiar de falar Que fica sempre, para sempre, no ouvido do filho Respondi-me assim Ó filho Eu sei lá fazer uma coisa destas Não perca... Não perca esta oportunidade Mano, eu não... Como é que eu vou... Digam-me uma coisa Digam-me uma cena Como é que eu não vou perder esta oportunidade de dor? Eu vou fazer aquilo que faço sempre, meu Que é fazer vídeos todos os dias Tipo, se as pessoas querem ver ou não Pá, isso aí já não é para mim Percebem? Tipo, eu... Os vídeos todos os dias estão lá Como sempre tiveram Desde sempre Boas mano Dá um oi Para o meu vídeo A continuação de uma boa live Menor que 3 Oi Tuga News Obrigado, mano Obrigado pela donation Olha, fico... Para já tenho de te agradecer pelo shoutout, man Foi bacana da tua parte, meu E olha... E... Espero que o pessoal se... Se possa... Encontrar... Pá... Num evento qualquer E pá... E olha... E és bem-vindo no meu canal Sempre quiseres, né? E obrigado, man Outra vez, pelo shoutout O que é que eu ia dizer? O que é que eu ia dizer? Boa noite, tio... O que é que eu ia dizer? O que é que eu ia dizer? Isto pode ter sido uma pessoa a escrever pelo Tuga News Não sei se vocês têm noção Mas eu acredito que possa ser ele O Carvalho Obrigado pelo follow, man Thank you very much, dude Não foi o Tuga News Deu shoutout Fão as pessoas que me mandaram Para o Tuga News É que me deram Menor que 3 For Life Foi Wonder Ah, foi Wonder! Pois foi Wonder! Pois foi Wonder! Pois foi Wonder! É verdade, então pronto Oi para o vídeo do Tuga News Man, vocês... É que são dois canais Que têm o mesmo nome E um gajo fica confuso, dude Um gajo fica confuso Obrigado, Tuga News Desculpa, mano Desculpa, dude Dói para ti também, man Thank you, dude Eu não me fazia à menina Nunca tinha ouvido isto Eu não me fazia à menina Nunca tinha ouvido isto E outras águas ainda por cima Aliás, isto já foi há dois anos E duas vezes Que é levado sim, bitch Salpitas, mano Espera para que elas estão-nos atrás Aqui ninguém percebeu Aqui ninguém percebeu Que isto ainda não tinha acabado O pessoal estava todo a achar Uau, acabou! Mas não tinha acabado, verdadeiramente Isto está tudo em privado No outro canal que eu tenho Isto está tudo em privado Ressentimentos, mano. Boa sorte no teu projeto. É pá, eu fico um bocado sem saber se isto é o Tiago Ox ou é alguém a andar por ele. Mas pá, se for o Tiago Ox, man, pá, tranquilo, man. Burry the edge, dude. Sem ressentimentos, man. Sem ressentimentos. É possível que seja fake, mas se não for, pá. Só por ter tido a humildade de cá vir fazer isto. Só por ter tido a humildade de cá vir fazer isto. É só um euro, ok? Não é assim tão humilde. Mas só por ter tido a humildade de vir cá fazer isto, pá, props. Se não for ele, caguei. Ou então é alguém a tentar, é alguém a tentar, tipo, apaziguar. Estou a brincar, mano. Foi eu que mandei a abolição anterior. Cagando na troll, mano. Porque esses vídeos desapareceram, meu. Sabem o que é que aconteceu? Eu vou-vos contar a história que o Sporking sabe bem. Galto41, obrigado pelo follow. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Eu, quando comecei a cantar, eu tinha um canal com vídeos de Metin, como o Sporking sabe, onde fazia uma série que era como ser um noob. Isto, pá, em 2008 ou mais. Se calhar até antes disso. E depois, quando comecei a fazer músicas, pá, em 2010, apaguei o canal. Apaguei o canal todo. Porque estavam lá a boeda de músicas de merda, que tipo, que eram uma merda mesmo. Eram péssimas. E eu apaguei o canal todo. E nem sequer, nessa altura, nem sequer na minha cabeça. Me pensei, pá, se calhar era fixe guardar estes vídeos. Não, caguei mesmo, apaguei tudo. Pá, e então... RIP. Nunca mais soube nada disso. FlayFX, obrigado pelo sub, man. E agora o Sporking está basicamente a dizer que tem um vídeo meu de 2008. Que era uma coisa que eu adorava rever. Honestly. Tiagovski está aqui. Vocês estão todos bêbados, meu, da cabeça. Ah, pois está. Como é que é, Tiagovski? Como é que estás, man? Abraço, man. Abraço para ti, man. Obrigado pelo comentário, meu. Há uns dias, man. Obrigadão, man. Obrigadão. Não vi, man. Não vi, guys. Estou tão distraído com esta merda que nem sequer reparei, meu. Sorry, sorry, dude. Man, não tiveste alta jeito. Já foste reparar algo do género. Porque tinhas um bom flow. Memo. Mano, já. Aliás, neste momento, o que eu estava a mostrar a estes gajos era o meu canal antigo, meu. Antigo, que ainda meia de cá merdas. Mas já, já fui, já, man. Lá para 2011 e não sei quem. Eu lembro que tinha para aí 12 anos quando devia assistir os estudos. Mas uns anos depois tentei achá-los porque tinha gostado e não achei. Porque eu apaguei todos, Sparking. Eu apaguei o canal de... Era como achou as magias. Mas pronto, vejam lá. Eu estou aqui a levar na boca de 50 gajos do meu nível. Tipo... E não morro, meu. Os gajos não me sacam nada, meu. Os gajos não me sacavam nada. Aqui já tinha. Aqui por acaso morri. Os gajos não me sacavam nada, meu. Zero. Eu tenho pena ter mandado este coiso que é puta. Este gajo aqui estava a nível 104. 104. Eu estava a 94. Os gajos não me sacavam um peido. Tinha defesas a tudo, meu. Era absurdo. Tinha o melhor set do ar do PT. Era uma coisa ridícula. Ok. Está a 720p. Ok, guys? Não sei quem é que deu o sub. Obrigado. Ou follow. Ou whatever. Ok, guys. Estão a ver. Pronto. Isto é o meu setup neste momento. Este monitor vai ser substituído. Ok? Vou ter que comprar um novo. Estes são os meus monitores. Vocês estão neste momento a ver. Era aqui que estavam a ver. Estão a ver? Este é o meu monitor principal. Aquilo é a minha webcam. Está ligada. Ficou mute? O que é que ficou mute? Não ficou nada mute. Tens um monitor em cima. Tenho um monitor em cima e vou lá pôr outro também. Vou lá pôr um segundo. Guys, não está mute, meu. Parem de dizer que está mute que eu estou a ver o microfone. Bora assim uns mimos. Noto sim, pai. A diferença entre os dias... Perem lá, guys. Por dar atenção aos seus subs enquanto os outros não olham um pelo dólar. Conseguem ver o segundo dólar. É verdade. Acho que é hora de passar tempo. Atualmente ia dando saltinhos no meting. Não sei se está certo. Ah, sim. Para passares tempo é, greja. Para passares tempo é. Pronto. Tenho o meu teclado da Razer. Estão a ver. É o Black Widow. O Ultimate. Já é bem antigo. O meu mouse é um rival. Isto é uma pen da RFM. Por incrível que pareça. É uma rolha. Eu sei. Mas é uma pen. Isto é um microfone. É um C1 da Behringer. Já é bem antigo. Já é dos meus tempos de rap. Aliás, como vocês podem ver, esta merda é do microfone. E já está toda forrugenta. Oh, caraças. E isto aqui é o meu PC. Ok, guys? Isto é a minha torre. Eu vou-vos tentar mostrar isto de outra coisa. E vocês devem-me estar a ouvir mal. Não sei se me estão a ouvir mal, ok? Mas se me tiverem a ouvir mal, digam. Isto é a minha torre, ok? Tem uns LEDs bacanas. Eu acho que ela está bacana em termos de LEDs. Está fixe. E é o PC que está agora neste momento a ser, a fazer live. E aqui estão as minhas merdas. Tipo, não sei se vocês conseguem ver. Está lá o meu cooler. A minha gráfica está ali em baixo. Esta caixa tem bem umas 300. Ventuinhas. E pronto. E pronto. Estão aqui as merdas todas. Eu não sei se vos consigo mostrar ao pormenor. Vocês aqui não vão... Deixem-me afastar isto. Peraí lá. E há a vaselina. Pois está. 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 Ah, guarda coisas. Isto está sempre ali. Eu nem uso esta merda, mano. Nem sei o que isto está aqui a fazer. Vou tirar ela aqui para não haver tendências. Anyway. O que é que... E depois não gostam de nada do que eu meto no Facebook, mano. Wow. 6600. What? Espera. Estão a ver. Recuperei os 400... Recuperei agora os 400 subs que tinha perdido de manhã. Isto é bem incrível. Tipo, o YouTube está-me a tirar e a pôr subs. Tirar e a pôr subs. Tipo, eu não sei o meu. Tipo, o YouTube, se quiserem, se quiserem, pá, metam-me aí mais, tipo, 100 mil. Se quiserem, tipo, se for para aí. Gonçalo, obrigado, mano. Não sei o que é que isto está a passar, mas o YouTube, tipo, está assim, meu. Tipo, de repente mete-me subs, tira-me subs, mano. Isto é... Dava uma música do Kim Arreiros. Ponho os subs, tiro os subs à hora que eu quiser. No canal do Txii. Quem é que vem de roubo para a rua? Primeiro que tudo. Quem é que vem de roubo para a rua com ténis, meu? Que ninguém usa roubo com ténis? Primeiro. Regra número 1 do rap. Ninguém diz tónis numa música. Ninguém. Perdem a credibilidade completamente. Seja paródia, cover, whatever. Dizer tóni numa música. Dizer tóni, a não ser que seja uma referência ao tóni carreira, ninguém pode dizer tóni. Ok? Tóni não. Guys.